I found love for me Darling do star I am Canta! Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet I never knew you were the summer Waiting for me Baby I'm dancing in the dark With you between my ears Barefoot on the grass Listening to our favorite song Estamos hoje no Parque do Carmo Parque muito grande também Maqui Oi Maqui Tá no parque bebê? É? Tá partindo no parque? Isso meu bebê Aqui É um lago do Parque do Carmo Muito bonito Oi bebê, tá gostando da caminhada? Tá gostando? É gostoso a caminhada Você ficou quietinho, Jelinha Quietinho Né meu amor? Caminhada meu amor Parque do Carmo Esse aqui é o Parque do Carmo E o bebê Está Caminhando Oi 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 Estamos aqui na caminhada Oi 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 Obrigado.